Meu amigo, salve, salve galera Deixa o like aí no short, pessoal E pode chorar do amado Batista, meu amigão Desculpa aí, rapaz Eu não sei essa letra, mas eu vou Eu tô pegando ela aqui, você com certeza vai pegar ela Que ela é fácil demais Vou dar No final eu tô a planta Porque eu não sei a letra Toda vez que você quer Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços Sempre que ficar sem rumo Vem parar em mim Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo assim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contrariando tudo Contrariando a mim Agora pode chorar Agora eu vou simplificar Ré, si, sol e lá Somente isso Baixo, cima, cima, baixo Baixo, cima, cima, baixo Toda vez que quebra a cara Corre pros meus braços É Sempre fica Sempre fica Sempre fica Parar em cima Lá Lá Sol Chega, cansei desse jogo Tô caindo fora Sol Tempo é ouro e eu não tenho Tanto tempo Lá Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar É bem relá Cansei de bater cabeça Com os seus problemas Tá em relá Mas olha lá Toda vez que um dos seus romances Chega ao fim Lá Quando você volta Eu penso que vai ser pra sempre Você contrariando Tudo Contrariando A mim Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Agora pode chorar Agora pode chorar Pode chorar Pode chorar Eu não estou mais disponível Eu não estou mais disponível Pra lhe consolar Muito fácil essa música Fácil demais É só você continuar repetindo aí Tem uma hora que eu parei ali Porque quando a gente não sabe a letra Mas tá certíssimo Certíssimo No tom original Entendeu Apenas ré Entendeu Si Sol E lá Ré Si Sol E lá Sol Fica nisso Valeu Desculpa aí meu querido Eu não tenho mandado a sua música antes Mas se você não pegar Me peça novamente Que eu simplifico ela novamente Pra você Mais com calma Porque aí eu já vou Já vou estar mais por dentro da música E tamo junto aí Tá galera Se vocês puderem Deixa o like Se inscreva E o short lá Tamo junto meu pessoal Leia